Praticamente um mês para a celebração de uma das maiores festas cristãs da humanidade, o Natal. E o comércio de enfeites natalinos já começaram a atrair os compradores. Nesta loja, as pessoas chegam e se direcionam para os enfeites natalinos. Observam, verificam a qualidade e, claro, o preço. A funcionária Sabrine diz que aumentou o estoque e traz novidades. Eu tenho uns clientes aí que fazem suas lapinhas todos os anos e sempre é aquele verde, verde, verde. Aí esse ano a gente renovou com os tons de nude, rosé, branco, o vermelho e tem os verdes meio tradicionais. Mas esse ano tem vestão de toda cor, então vai mais a criatividade do cliente para colorir o seu Natal. A variedade de produtos de Natal agrada quem procura algo para deixar a casa com espírito natalino. Fabiana segue a tradição da família e tem data para montar sua árvore. Bom, desde pequena na minha casa nós já temos esse costume, essa tradição, esse princípio cristão de estar enfeitando. Então, assim, já tem muito tempo, desde quando eu tive meu primeiro filho, né, tenho dois, que eu venho também mantendo essa tradição na família, né. Então, assim, até mesmo porque dentro do nosso princípio cristão, do meu no caso, né, nós temos o advento, né. Então, assim, há toda uma preparação para a gente estar recebendo o Cristo, para a gente estar recebendo esse espírito natalino, né. E falando em ornamentação, a atendente diz que a criatividade pode deixar a casa linda. Eu montei mesmo essa mesa que eu fiz aqui, foi de dicas, assim, que o cliente pode fazer. Isso aqui mesmo é uma guirlanda. Você pode colocar na parede, né, na porta da casa, ou fazer um arranjo de mesa mesmo, tá vendo, é uma guirlanda. Eu peguei um prato comum, coloquei em cima e coloquei uma vela. Muito obrigada. Dá para fazer um arranjo de mesa. Então, bom, esse arranjo aqui mesmo eu acabei de fazer. Arrumei um pote, pintei ele, coloquei uns galhos, umas bolas, ficou bonito também. Então, tem muita, assim, né, muito falar, eu não sei o que fazer. Tem, tem muita criatividade. Um pouquinho que você tem na sua casa, você só completa com as coisas aqui da loja e fica lindo. É nesse clima que o comércio espera atrair o consumidor para, assim, a cidade inteira entrar de vez em uma das celebrações mais especiais da vida cristã. O nascimento de Jesus. Ivanete diz que ama celebrar a festividade e não quer somente deixar sua casa bem enfeitada, mas sim que as pessoas saibam o verdadeiro sentido do Natal. Na hora que a gente começa a ornamentar, que coloca a árvore que vai montando, então o espírito natalino vem e toma conta da gente, né, aí já vem novena de Natal, já vem todo o preparo, né, vem a ceia. E, como diz, a emoção natalina é muito grande, gente. Se todo mundo puder viver o Natal realmente com amor e o significado realmente do Natal, é muito bom, né? E poder praticar o Natal não só no dia 25, sim, todos os dias. Isso é maravilhoso, né? Saber que o coração da gente está aí pronto para amar, né? E receber o menino Jesus todos os dias na nossa vida. E será que as crianças já estão pensando no presente de Natal? Maria Isabela, sim. Meu sonho é ter um tablet, só que aí eu juntei dinheiro, tipo assim, eu juntei 100 reais, aí eu vendi minha bicicleta, aí deu 100 reais, eu fiquei com 200 reais. Aí minha avó me deu 100 reais de presente de aniversário, aí eu já estou com 300 reais. Aí se eu ganhar, eu vou pegar o dinheiro e vou dar para o Papai Noel para ele completar com o dinheiro dele e comprar. Mas também ela sabe o que é mais importante. Eu gosto de comemorar o nascimento de Jesus, eu gosto de comemorar mais minha família, minha avó vai vir, eu gosto quando ela vem. E a gente fica aquela família lá, aí a gente come lá, a gente partilha. Aí quando é o outro dia, aí tem os presentes na árvore de Natal. Agora é cada um se organizar a melhor festa de Natal da família. E começar pela ornamentação. E aí, festa bonita, né? Vamos aguardar com ansiedade viver de fato o Natal. E aí E aí